Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, é pra tá com esse ninho de guacho que eu tenho na minha cabeça? Vocês que caíram desse vídeo aqui do nada, fique calmo que não é o trailer do filme do Super Choque, querida. Hoje eu vim aqui pra testar o alisamento permanente do sabonete. Do quê? Do sabonete, fubá do céu! Um oferecimento looks luxo! Eu não acreditei na hora que eu vi, aliás, eu me senti lisonjeado, querida. Nunca recebi tanta marcação no vídeo de alisamento na internet. Um monte de gente me marcando o meu arromado, eu fui lá ver lá no vídeo da mulher o que tava acontecendo, né? Diz que era o bendito do alisamento do sabonete, mas mais de 400 pessoas me marcaram escrevendo assim Eu só acredito se o fubá fizer. Eu me senti a última bolacha da prateleira, querida. A dançarina do Faustão, a chinesinha do Kung Fu, falei, eu vou ter que fazer, querida. Tô aqui pra ver se a mulher mentiu ou se a mulher falou a verdade. Porque cês sabem que eu não deixo cês na mão, né, fubá? Mas esse alisamento tem um fundamento, fubá? Porque tem um negócio na vida da gente que olha o que acontece, que eu acho que já aconteceu na vida dos seres. A gente compra shampoo do caro, creme do caro, condicionador do caro, sai as coisas na internet da L'Oreal, a gente já corre comprar. A gente deixa de pagar uma conta de luz pra comprar um potão de alguma coisa, pra tacar no cabelo e tá nessa situação. Daí passa na rua aquele homem coisa mais linda, com o cabelo comprido, voando, brilhando. Cê pergunta o que que ele passa no cabelo, ele olha pro fundo dos seus olhos e fala assim, sabonete. Cê fica assim, abismata, né? Ué, alguma coisa de errada não tá certa nisso. Então, fubá, eu vim testar esse alisamento hoje, que pode dar certo sim, fubá. Eu vim com o cabelo cedo hoje, sem passar nada, sem ver como que é a hora que eu acordo. Quem me persegue no Instagram já sabe. Mas a jaguarada que só tá aqui no YouTube, não vê o meu dia a dia. Só vê o bonita, bonita que nem a macacaxi. Gente, antes de começar a alisar esse cabelo então, que nós precisamos alisar urgente, quero sair daqui hoje assim, ó, com o cabelinho chupadinho no couro. Antes de nós começar esse alisamento... Olha, eu dei até um coice de raiva aqui na câmera. Não é porque meu cabelo tá parecendo o cabelo de uma égua com carrapiche que eu vou dar coice agora, né, querida? Então se inscreva, fubá. Não seja coração peludo, tô aqui ajudando você alisar seu cabelo. O seu cabelo da cabeça, não você vai confundindo com o cabelo do sovaco. Então se inscreva, fubá, por favor. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Pro YouTube ver que seu cabelo não é a coisa melhor do mundo. E ele vai mandar mais vídeo de alisamento no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar você que tem vídeo novo. E vamo que vamo, querida. Hoje eu quero sair daqui linda loira japonesa. Bom, vou usar o potinho aqui, fubá. A primeira de tudo que nós vamos precisar é 3 colheres de aveia. Eu fui lá no mercado com dor no coração, comprei essa farinha de aveia quack lá, quacker. E tem que ser a farinha, não pode ser aquela aveia pelotenta que você tem na sua casa. E eu fiquei quase morrendo no coração, né? Porque eu falei, eu vou usar isso aqui no cabelo uma vez. Meu cabelo já vai ficar liso permanente. O que eu vou fazer com esse resto de farinha de aveia depois? Passar um ano comendo papa aqui em casa, sopa. Sei lá o que faz com isso. O que eu falei? Quantos que eu falei? 3 colheres de aveia. Certinho, fubá. Olha aqui. Se você não tiver essa aveia, a mulher falou. Uma. Você pode tá pegando aquela aveia de pelota que você tem na sua casa e bater no liquidificador. Só que a luz tá tão cara que eu pensei. Vou comprar em pó que é mais fácil, né? Pra que gastar luz? 2, 3. Dá uma olhada se não tem caruncho, porque senão é perigoso brigar com o peonho. Na hora que o peonho vê chegar aqueles carunchos, o peonho olha bem pra cara do caruncho e fala O que você tá manjando aí? O que você tá na minha área? Daí o caruncho já gosta no chão, o peonho já pula na goela do caruncho, o caruncho já berra. Ah, meu Deus! O peonho gruda ele pela boca, puxa, dá uma égua voadora nele. O caruncho vira uma piruleta pra trás, os dois pés que começam a rolar, rolar. É só gritos dois rolando e gritos dois rolando. Um gruda no zóio e do outro puxa. O caruncho fala, pelo amor de Deus, me tira daqui. É um vândalo que diz isso aqui. E você não quer essa bacharia na sua cabeça, né, querida? Na hora que vê, tá todo mundo na porta da delegacia. Você vai precisar, fubá, de mais ou menos de um copo de água. Água da torneira, fubá? Não, querida, você pega a água do poço dos desejos. Você joga uma moeda lá, deseja um cabelo liso, pega a água e vem fazer o alisamento. Gente, é qualquer água. Tá no limpa, lógico, né? Tem amor no seu cabelo também. Vou dar uma mexida aqui, fubá, que é pra tá desempelotando. Nossa, cheiro estranho que tem, né? O cheiro de pau de marcenaria. E vamos colocar, cadê aqui, ó? Eu tô com a receita aqui, querida. A ficha do canal. Ah, agora o mais importante da nossa receita, o tar do sabonete. Mas, como que eu falei assim, eu não vou usar meu sabonete finíssimo que a turma me dá aqui da internet pra tacar no cabelo pra fazer a receita da internet, né? Então, fubá, eu arrumei um monte de resto de sabonete aqui. Pra tá podendo usar no vídeo, fubá. Trouxe aqui no pacotinho de bombril pra não esquecer a minha origem, né? Pra lembrar que jeito que é o meu cabelo natural a hora que ele estiver liso. Aqui tem resto de sabonete de tudo quanto é espécie. Tem resto de sabonete branco. Tem resto de sabonete azul. Tem resto de sabonete verde. Tem resto de sabonete cor-de-rosa. Tem sabonete de dois sabores, que é cor-de-rosa, que ficou abraçado com o branco. Tem sabonete com penteio. Ai, só falta o cabelo da gente virar um penteio, né? Imagina. Gente, tem resto de sabonete tudo quanto é espécie aqui. Vamos, assim, considerar que se a gente juntar tudo, é praticamente um sabonete de unicórnio, querido. Só tirar esse penteio aqui que tá demais. Imagina. Ué, gente, a vida é assim que vocês estão achando que é o quê? Estão achando que porque tem um milhão de inscritos nesse canal eu tô rica? Então, gente, você vai pegar o seu sabonete finíssimo e você vai ralar aqui, ó. Rale bem raladinho, fubá. O bom desse sabonete que você pegou, assim, de resto, é que ele já tá seco. Então, quando ele tá ressecado, é mais fácil ainda de ralar. Rale como se você estivesse ralando o tchan, querida. Olha o baita desse penteio aqui, deixa eu tirar também. Senhor. Ai, gente do céu. Eu vou parar de andar com vocês. Tô começando a perceber que vocês estão muito baixos demais. Mentira, eu não largo de vocês nunca, gente do céu. Vocês são um amor de pessoa. São um presente na minha vida. Tem uns presentes de grego espalhados aí pro meio, né? Mas vai fazer o quê? Nossa, esse azulzinho tá triste pra ralar. Esse sabonete é da época que a Cleópatra tomava banho no Rio Nilo, querida. Tão seco que... Ai, outro penteio. Senhor. Não há de ser nada. Não reparem na minha vida. Nossa, que cheiro de... Aqueles banheiros de praça. Ai, vocês não me perguntam do que eu peguei esse sabonete, gente. Porque esse segredo eu levo até o fim pra minha tumba. Quando eu morrer na minha lápide vai estar escrito lá assim. Eis uma pessoa que deveu pra cidade inteira e foi embora pro céu. Foi embora a pessoa e ficam-se as lembranças. E as contas também. Será que vai caber na minha lápide? Ai, creio, se eu morro amanhã... Morrer amanhã eu volto buscar a perna de quem não se inscreveu nesse canal ainda, viu? Buscar a perna. Puxar a perna. Se você não escreveu, querida, e eu morrer, você pode ter certeza que eu volto puxar a sua perna. Mas nem que você tenha chulé, querida. Fantasma não tem nariz. Ainda mais eu, um fantasma que nem dignidade tem. Você tá com um cara que quando era vivo era dovo, viu? Deixa eu ralar pra dar um quarto de leite hidratante no meu cabelo também. Pronto, gente, já ralei tudo aqui. Ainda sobrou uns carocinhos pequenos. Pô, moio ele, faço uma bola bem feita. Já serve pra, né? Gente, eu tô falando de dar um cheirinho no vaso, limpar uma casa, viu? Jamais eu teria coragem de usar. Bom, vou colocar o sabonete que eu ralei aqui, ó. Olha lá. Eu aparei tudo o resto com papel. Agora, fubado, vamos dar uma mexida mais homeninha aqui. E nós vamos levar no micro-onda de 30 em 30 segundos até ele derreter. Tem que derreter tudo o sabonete. Então você põe 30, derrete, põe 30, derrete. E mais tarde você vai derreter seu cabelo. Não, mentira. Vamos levar lá, fubado. Até derreter e... Pra nós continuar a nossa receita. Pronto, fubado, ó. Foi... Meu Deus, outro penteio. Tá feia a coisa aqui, fubado. Olha o tamanho desse. Ele vai ficar com a consistência mais ou menos assim, ó. Foi 4 vezes de 30 segundos, fubado. Essa é a consistência. Mas tá com um cheiro de ralo de banheiro que você nem imagina. Sabe quando a pessoa termina de tomar banho, saiu do banheiro, você entra e já cheira o ralo? Não que eu já tenha feito isso. Mas imagina que é o mesmo cheiro, fubado. Ai, queridos pais. Olha, vocês me estime. Olha o que eu não faço pra causa de vocês. O que é pra pôr agora? Ah, agora é a hora das vitaminas, né? Eu vou colocar uma colher de azeite extra virgem. Que isso aqui é pra ajudar no brilho do cabelo. Põe aqui, ó. O extra virgem também. E você vai colocar, fubá, uma colher de mel. Que o mel diz que vai fazer uma reconstrução no cabelo estourado que você tiver na sua cabeça. Põe aqui. Lembra que saiu do micro-ondas? Então tem que tá frio, fubá. Se você tá caquente na cabeça, sai pulando e gritando que nem uma caipora no meio da casa. Vai dando uma esfriadinha. Você vai usar a hora que o produto estiver morninho. Hum, o produto. Olha, gente. Tá uma consistência ótima, ó. Dá pra o tom de escala achar sangue. Mexeu, fubá. Tá feito seu alisante permanente finíssimo. Agora é a hora de passar no seu cabelo. Você tem que deixar um dia o seu cabelo sem lavar. Que é o estado que tá o meu aqui. Tá parecendo o rabo de galinha de macumba. E você vai passar o produto do seu cabelo. Ah, lembrando que isso aqui é a colher da visita, viu? Se você vier aqui em casa comer com essa colher que você vai degustar as coisas. E vai passando, fubá. Nossa, ele tá meio... Ai, uma consistência nojenta. Deixa eu pegar com a mão aqui, ó. E vai passando a cabeça. A mulher falou que é normal que nessa hora o cabelo fique mais ou menos assim. Você vai sentir ele meio grudento. Porque o sabonete, ele contém hidróxido de sódio. Que é um derivado da soda. Então eu pensei assim, pode alisar mesmo, né, gente? Porque antigamente, quando eu era mais novo... É 84 anos. Eu não tinha dinheiro pra comprar gel. Eu usava o sabão caseiro que a mãe faz. A mãe faz um sabão caseiro que vai tanta soda que lava até calçadinhas que foram esfregadas no barro. Então eu usava aquele sabão pra fazer meu topetinho, pra ir pra escola. E eu percebia que com o tempo meu cabelo ia ficando liso. E eu não tava entendendo. Eu falei, nossa, será que Deus tá me dando a minha origem de volta? E daí um dia eu fui saber que era por causa da soda que tinha no sabão que tava alisando. Quer dizer, o sabonete também tem soda. Ainda mais o sabonete do mais barato. Então eu tô confiante que dessa vez vai alisar o cabelo, fubá. Ó, eu passei bem passado aqui, ó. Tudo quanto é parte, porque senão é perigoso ficar o cabelo liso em cima e o cabelo picheco por baixo. Então é pra você pegar um pentinho. Um pente fino daquele que você arranca a pior da sua cabeça. Eu vou usar isso aqui que ele tem três funções. Que é o pentinho que penteia, alis e coça. E você vai começar a pentear de trás pra frente, fubá. Se você, de repente, puxou pra frente, que nem a Samara, menina do poço. Daí você começa pelas pontas. Tua mulher falou assim, é muito importante começar pelas pontas pra não arrebentar o cabelo. Porque esse produto é muito fortíssimo demais. Diz que a concentração de agentes alisantes nele é muito grande. Ó, tô penteando aqui com cuidado. Não tô pegando e puxando. Você não pode sentir seu cabelo arrebentando, fubá. Nossa, senti pular uma mecha longe ali. Ai, senhor, pulou bem na ponta da caneta. Vou ter que lavar depois. Parece que eu cocei o ouvido com essa caneta. Pentei bem, aí dói um pouco. Mas é normal doer. A gente que tem cabelo ruim, a gente já tá acostumado com o cabelo doer na hora de pentear. Não é nenhuma novidade na nossa vida, não, né? Não adianta fazer a fina. Falar assim, ai, meu cabelo está doendo, né? Nós que pentei cabelo ruim, estamos acostumados já com a dor na hora de pentear. Ai, fubá, não pode falar cabelo ruim. Querida, se o seu cabelo é gostoso, abra a boca e roial. O meu é ruim. Eu tô falando o meu cabelo, não tô falando o seu. Pior que dói mesmo pra pentear, gente. Mas é a dor do alisamento, querida. É a dor da beleza. Ai, pula na minha roupa, senhor. Vai alisar a minha roupa. Mesma coisa que a pomba cagou no meu short. Ai, senhor. Pior que dói pra pentear. Mas você sente que o cabelo fica assim, ó, esticado também, querida. Quero sair na rua amanhã, alguém olhar pra minha cara. Falei, nossa, mas capoma japonesa do Japão e é eu. Olho bem pra cara dela e vou falar assim, sanonarai, minha querida. Eu não sei falar português. Ó, o pente tá passando lisinho, querida. Que nem cartão de crédito de gente rica. Ó, nossa, eu não tô acreditando. Agora, Fubá, ó, que já passou, ó, o que a moia falou? Essa parte é importantíssima. Nós vamos deixar o produto reagindo duas horas na cabeça. Pra quem tem uma vida de cabelo tudo assim, o que que custa duas horas com o produto, né? Vá lavando a roupa, vá lavando a louça, vá limpando a casa. Você começa limpando a casa suja e crespa, você termina com a casa limpa e lisa, querida. Vamos deixar duas horas e eu já volto aqui, Fubá. Espera aí. Pronto, Fubá. Já se passaram-se duas horas, meu cabelo tá duro, duro. Olha, gente, se você rela aqui, assim, ó, tá duríssimo. Aqui tem até uma casca seca aqui. Eu acho que os meus piões acharam que tava no banho da escuma, né? A hora que secou, ficaram tudo assim. Tô intacto. Então agora a moia falou que é pra fazer assim. É pra lavar bem lavadinho com água, pra tirar bastante o produto. Depois é pra lavar com shampoo, pra tirar o resto do produto que tiver. E depois é pra passar um condicionador bom que você tiver. Vou lá fazer isso e já volto aqui mostrar pra você, Fubá. Espere aí. Gente, olha isso. Como sortou no cabelo. Vou pegar a franja e dizer, olha. Ai, meu Deus. Eu senti a hora que eu fui lavar a mesma coisa quando você passa alisante. O cabelo duro, duro, duro. Não é muito diferente do que o meu cabelo já era, né? Agora, Fubá, ó, vou pentear. A moia falou assim. Que é pra pentear naturalmente do jeito que você gosta. Ou passar secador. Que o cabelo vai ficar lisíssimo, lisérrimo. Então, eu vou pentear, assim, com pentear de jeito rico, né? Lógico, imagina. Cabelo novo, cabelo liso, cabelo sedoso. Vou esgadear de qualquer jeito. Então, vou deixar ele penteado aqui, certinho. E vou esperar ele secar naturalmente, Fubá. Daqui a pouco eu quero voltar aqui, querido. Eu quero jogar meu cabelo liso na cara de vocês. Espere aí, Fubá. Só deixar penteadinho e deixar secar com o tempo que eu já volto. Aí, gente do céu. Encaixou tudo. Olha o cachinho mais safado aqui que eu vou puxar. Tô parecendo o penteado daquele senhorzinho de época. Se puxar aqui, assim, ó. Vai puxando. Vai virando puro cabelo de penteio, Fubá. Olha isso, ó. Ai, meu Deus. Vocês tão vendo algum cabelo liso aqui? Diz que era liso permanente, Fubá. Dá a impressão que, na verdade, eu fiz um permanente, ó. A mulher mentiu, Fubá. Mentiu, mentiu. Que, olha. Não tem nem vergonha na cara. Olha só isso daqui. Parece que esse cabelo tem um tegamento que faz um bigudinho, né? Ai, Fubá. Ó, não funciona. A mulher mentiu. Se repartiu no meio, virou aqui saça. Olha a situação. Não foi dessa vez que eu saí daqui com o cabelo enchupadinho no couro. Mas, olha, eu adorei fazer esse vídeo pra vocês. Me diverti fazendo. Meu cabelo tá um pau de duro. Vou ter que lavar de novo. Passar os produtos certos e deixar secar certo agora, né? Mas, gente, pense bem comigo. Se esses produtos funcionassem no cabelo dessas mulheres, elas não precisavam fazer outro vídeo sobre isso. Tem umas duas, três aí na internet, que a gente não pode falar não, que a gente não recebeu processo, né? Que toda semana tá alisando o cabelo. Quer dizer, já não tinha alisado, por que que vai alisar de novo? Então, aí, você já vê. Ai, Fubá. Não funcionou mesmo. Mas, aqui embaixo, tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dá uma olhada, boba, como quem não quer nada. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá. Nem que você esteja com o cabelo numa situação dessa. Você puxa assim, ó. Amarra pra um pitotinho, olha lá, ó. Foi mais belezinha do mundo, tudo. Tchau. Até o próximo vídeo.